Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para aula de língua portuguesa. Eu sei que você ficou fazendo atividade, ficou bem pensativo sobre o tema que a gente começou a explorar na aula passada e tá com tudo certinho aí. Então, estou eu de novo aqui, professora Alessandra, para a gente continuar falando do mágico mundo das bruxas e aí você precisa estar com tudo preparado. Então, já lavou as mãos, já organizou o seu material, eu sei que você já sabe como se preparar para as aulas. Então, vamos embora. Sem perder tempo, vamos pegar o seu caderno, aquele mesmo no qual você fez as anotações da aula passada e vamos fazer as anotações de hoje. Então, não esquece lá. Hoje é dia 16 do 4 de 2020. Anota aqui a aula de língua portuguesa. É a aula número 2. Coloca lá, aula 2. E vamos já pegar os registros que você fez da aula passada. Lembra daquele quadro comparativo que nós estávamos fazendo? Eu sei que muita gente já preencheu rapidinho, mas agora a gente vai lá conferir. Eu quero dar uma olhadinha em como é que ficou o teu registro aí, para a gente ver se está parecido com o que eu fiz aqui. Se não estiver com tudo igualzinho, não tem problema. A gente faz os nossos registros de maneiras diferentes. Eu escrevo com as minhas palavras, vocês com as de vocês, mas a gente só quer saber se as ideias estão parecidas. Então, vamos ver se a gente conseguiu marcar lá bem bacana. Olhem então comigo. O título do conto que vocês colocaram, a gente tinha feito juntos, né? Branca de Neve e os sete anões. E eu já tinha falado para vocês que a gente ia colocar ali como Rainha Má, porque ela não tem um nome específico, mas a gente sabe que é a Rainha Má, é assim que ela é conhecida nas histórias. E aí, quanto às características, será que vocês marcaram todas? Vamos dar uma olhadinha. O que eu lembrei de colocar aqui é que é uma mulher muito bonita, vaidosa e invejosa. Lembra o que ela acabou fazendo com a Branca de Neve depois? Tem poderes mágicos. Lembra que a gente viu assim que ela não era caracterizada inicialmente como uma bruxa, mas a gente sabia que ela tinha poderes mágicos. E é maldosa e vingativa. Sim, maldosa, Rainha Má, né? E ela resolveu se vingar também, porque ela não estava contente com a situação de ter uma mulher mais bonita do que ela. Marcaram todas essas características? Se você marcou mais, eu fico bem feliz, porque eu sei que você explorou melhor a leitura que a gente fez. Se você marcou pelo menos essas que estão aqui, tá ótimo, vamos passar para a próxima. A gente tem a Bela Adormecida. O nome dessa bruxa é Malévola, ela é conhecida, a gente já viu assim que tem filme sobre ela, que trata melhor desse outro lado da história. E ela é uma fada. E a gente viu que naquele jeito que eu contei a história para vocês, daquela versão da história, ela é uma fada velha e rancorosa. Olha que palavra bacana para a gente pensar. É muito poderosa. Lembra que a outra fada não conseguiu desfazer o feitiço dela, mas ela conseguiu amenizar só, deixar mais leve. Portanto, a Malévola é que é muito poderosa e também vingativa. Além do que a gente já marcou com essas características aqui, a gente sabe que elas tinham ideias muito parecidas. Lembra que eu falei que faltava um pouquinho de criatividade nessas bruxas que escolhiam poções de sono, aquela coisa toda assim que era muito parecida com uma história com a outra? A gente tem semelhanças, né? E a gente percebe aí ao fazer a comparação entre as histórias. Se você já conferiu, se você colocou... Eu tenho certeza que tem muita gente que colocou mais características, que deixou esse quadro bem bonito e eu fico bem feliz com isso, que é sinal de que você está prestando muita atenção em toda a história e vai continuar fazendo a sua atividade de maneira bem bacana. Mas o que eu preciso contar para vocês, e eu adiantei um pouquinho na aula anterior, falando que existem versões diferentes. Vocês se lembram que eu falei que tinha o Charles Perrault lá na França, que foi ouvir as histórias das pessoas e ele recolheu e organizou num livro. Nós trabalhamos com traduções dessas histórias, né? As versões que conhecemos em língua portuguesa são muitas. Só que tem uma que eu imagino que você não conhece, que é essa a versão que ele registrou no livro, no qual ele recolheu as histórias desse povo todo, lá no século XVII, e ele tinha a história que se chamava A Bela Adormecida no Bosque. Então vamos recolher, vamos pegar essa história de dentro daquela mala que traz todas as histórias do mundo e vamos pegar uma versão que eu vou contar para vocês um pouquinho parecida com o que vocês já conhecem, mas ela traz alguns outros elementos que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe. E a história é um pouquinho diferente dessa que você conhece. A Bela Adormecida no Bosque, então, começava de uma maneira um pouquinho diferente. O rei e a rainha, na verdade, tiveram a filha, essa parte toda a gente conhece, mas na hora de chamar as fadas para serem madrinhas, encontraram no reino apenas sete fadas. Como o rei e a rainha estavam muito felizes por terem a filha que eles tanto desejavam, eles resolveram recepcionar muito bem essas fadas e para elas mandaram fazer talheres de ouro, cravejado de diamantes, com as iniciais delas escritas, com juntinhos perfeitos para serem servidos à mesa. Assim, as fadas chegaram e se sentiram muito bem recebidas, lisonjadas pelo presente, e aí elas concederiam dons ainda mais preciosos para a princesa. Isso tudo foi muito bom. Encontraram sete no reino. Esqueceram-se de uma, porque imaginavam que esta já havia morrido, pois era uma fada muito velha e que não aparecia há algum tempo. Então, por isso, acabaram se esquecendo dela. E aí, ela apareceu, como a gente já sabe muito bem. E a gente já lembra também da aula anterior que ela acabou dando o presente dela de uma maneira não muito bacana. Ela se vingou por não ter sido convidada, mas também porque ela se sentiu muito inferiorizada, uma vez que ela não tinha um conjuntinho de talheres de ouro cravejados de diamantes para ela. O rei, ainda ao perceber o equívoco, o engano que se teve ao não convidá-la, ele pediu para que fizessem, então, também, que preparassem, mas eles não tinham um tão requintado. Não era de ouro, não era cravejado de diamantes, não tinha as iniciais dessa fada para poder colocar para ela. Então, ela se sentiu muito inferiorizada. E aí, na hora de dar o presente dela, ela chegou tremendo tanto a cabeça desse jeitinho, assim, muito mais por despeito, porque ela não estava gostando da situação, do que até por velhice, porque a gente sabia que ela já era bem velhinha. E aí, vocês sabem a história. Só estou tentando mostrar para vocês um lado que vocês não conhecem. A história se sucedeu daquela maneira que a gente sabe, né? O feitiço foi lançado, a fada malévola guardou a roca para que depois, quando a princesa tivesse seus 16 anos, ela furasse o dedo. Isso aconteceu. Tem uma coisa um pouquinho diferente nessa versão que o Charles Perrault contou para a gente, lá no século XVII, que era o seguinte. Quando a princesa caiu em sono profundo, os pais dela, naturalmente, acabaram falecendo e ela ficaria sozinha. Para que isso não acontecesse, para que ela não se sentisse tão sozinha, quando acordasse, pois o feitiço teria duração de 100 anos. Essa fada resolveu fazer com que todos os empregados do castelo também caíssem no mesmo sono e pudessem compartilhar compartilhar deste mesmo feitiço para que, quando a princesa pudesse acordar, ela tivesse rostos conhecidos e conseguisse retomar a vida dela. Certo? Pois, por lá, 100 anos depois, já acontecia de que tinha um príncipe, já um outro reino, ou um outro rei, estava reinando outra terra, e esse príncipe adorava sair para fazer suas caçadas, para fazer seus passeios. E, em certo momento, ele ouviu falar de um lugar onde vivia uma princesa adormecida. Era uma história que se ouvia falar e que se falava de geração para geração também. E um de seus empregados disse, realmente, dizem que ali por trás, daqueles montes de espinhos, existe uma princesa, a mais linda, que já existiu, que dorme profundamente e que está esperando um príncipe para tirá-la desse encanto. E aí, esse príncipe resolveu que ia se aproximar. Mas também, já ouviram dizer que nunca ninguém conseguiu passar por entre os espinhos todos que consumiram aquele lugar e que fecharam o castelo de modo a protegê-lo, inclusive. Esse príncipe conseguiu, por fim, passar. Quando ele se aproximou, os espinhos, as árvores, começaram a abrir, dar passagem para ele. Acho que ele era o escolhido, então, né? E aí, ele resolveu conseguir chegar. Ele simplesmente se aproximou da princesa. E se aproximou da princesa e ela já acordou. Não precisou fazer nada. O encanto se quebrou. Dizem que eles conversaram tanto tempo, horas a fio, e que o assunto não acabava mais. Tagarelaram bastante. Mas é nesse momento que a gente abre o palco para uma outra história que você não conhece. Mas eu vou contar para vocês. Esse príncipe, então, se apaixonou pela princesa e ela por ele. E aí, os empregados foram acordando um a um. Todo mundo conseguiu despertar daquele feitiço e estava tudo indo em ordem. Esse príncipe se casou com a princesa em segredo. Com ela, ele teve dois filhos. Uma menina chamada Aurora, que era linda, e um menino que era ainda mais lindo que a irmã e então o chamaram de Dia. O príncipe e a princesa tinham esse relacionamento, tinham dois filhos, mas os pais do príncipe não sabiam de nada. Ele vinha escondidinho do reino dele para o reino dela, ficavam lá, passavam muito tempo juntos, mas ele voltava de vez em quando para dar uma satisfazãozinha para os pais. A mãe dele estava meio desconfiada. Por que ele está saindo tanto? Não estou entendendo muito bem. E aconteceu de o pai dele falecer. Ele precisava, então, assumir o reino. Ele tinha que assumir o trono. E aí, ele decidiu buscar a mulher e os filhos e levar para o reino dele para que ela pudesse assumir seu lugar como rainha. E por que ele não tinha feito isso antes? Agora, preste bastante atenção. Ele não fez isso antes porque a mãe dele era descendente dos ogros. É isso mesmo, gente. A rainha naquele reino era uma ogra. e o príncipe sabia que ela tinha algumas inclinações ainda, uns instintos de ogro. Tinha inclinações para querer comer criancinha ainda. E ele tinha medo, receio, óbvio, de levar a mulher e os filhos para lá. Acabou tendo que levar porque ele tinha que cumprir as obrigações. E a rainha acabou aceitando. Então, numa dessas saídas que o príncipe teve que fazer, a princesa, a rainha, o príncipe que agora já era rei, vamos lembrar? Então, a sua esposa rainha que é a bela dormecida que agora já está acordada numa boa com os filhos passeando por lá. E a rainha, a rainha mãe, a ogra, ela veio e sentiu muita vontade de comer um dos netos no jantar. e ordenou ao cozinheiro quero a pequena Aurora no jantar de hoje ao molho pardo. Ela ainda deu instruções específicas. O cozinheiro decidiu que ele não teria coragem de fazer isso com uma pobre criança e pensou que ele poderia enganar, sim, aquela rainha mãe e que ele poderia fazer um molho tão gostoso, tão gostoso que ia passar despercebido. Então, ele foi e buscou um animalzinho que tinha lá para poder servir como jantar para a rainha mãe, a ogra, e fez com aquele molho maravilhoso. O molho estava tão bom, mas tão bom que a ogra nem reparou e disse muito bem, você fez muito bem o seu trabalho. Estou quase satisfeita. Para que eu fique melhor, eu quero que no jantar de amanhã você me sirva o pequeno dia. sim, com o mesmo molho, porque o molho estava bom. E o cozinheiro já pensou, primeiro, eu tenho que esconder a aurorinha, né? E levou para que a mulher dele tomasse conta da menina. O mesmo ele fez com o menino chamado dia. Também enganou a rainha, fez aquele molho maravilhoso com um animal e serviu de jantar para ela, escondeu o pequeno dia lá. Ele achou que com isso daria conta do recado. Até que aquela ogra faminta quis mais. Ela falou que ela queria a princesa agora, a bela adormecida agora acordada. Ela queria devorá-la no jantar. E aí já complicou a vida do cozinheiro porque como é que ele ia conseguir um animal tão grande para tentar disfarçar? Ele tentou dar um jeito. Conseguiu um cordeiro. Gente, atenção. Lembra o que o caçador fez lá na história da Branca de Neve? Esse cozinheiro aprendeu, né? Aprendeu a lição lá com a carinha da Branca de Neve e ele conseguiu fazer uma coisa parecida. Só que esse cozinheiro fez com um molho maravilhoso e a rainha ficou de boa. Só que quando o cozinheiro subiu para buscar a princesa ela estava chorando tanto, falando que poderia matá-la, que não tinha problema nenhum mesmo. porque ela já tinha perdido os dois filhos e que para ela não tinha razão nenhuma mais de viver. Então, ele ficou com tanta pena dela que falou assim, não vou te contar a verdade. Os seus filhos estão bem, estão com a minha esposa, ela está cuidando deles. e levou a princesa rainha bela adormecida agora acordada para ir cuidar dos filhos e eles ficaram muito bem. A rainha ogra de barriga cheia bem de boa passeando no castelo passeando por lá escutou um certo dia os risos das crianças e aí percebeu que tinha sido enganada. E ela ficou tão furiosa, tão furiosa que ela decidiu que ela ia mandar cozinhar todo mundo de uma vez. A princesa, os dois filhos, o cozinheiro e a mulher dele que todo mundo tinha passado a perna nela. Então, ela resolveu colocar um grande caldeirão e dentro jogou tudo que tinha de mais asqueroso para se colocar num caldeirão. Sapos, víboras, salamandras, e muitos outros animais e insetos nojitos. Quando estava pronta para tirar todas aquelas pessoas ali que haviam enganado neste caldeirão, o príncipe estava retornando, o príncipe que agora era rei, retornando da sua viagem e ficou perplexo com a situação. Ele não estava acreditando o que estava acontecendo. A rainha ficou numa situação tão desconfortável, essa rainha mãe, essa ogra que não se viu outra alternativa para ela que não ela mesma se atirar no caldeirão e ser devorada por todos aqueles animais que ela mesma tinha preparado como armadilha para os demais. Bem diferente o final dessa história, não é? Vocês não conheciam, tenho certeza que não. E aí a gente pensa em como o cinema explora esse final de história que você não conhecia tem um certo ogro com uma certa ogra por aí de filme que vocês conhecem, né? Olha como as inspirações vêm de muito e muito tempo atrás e a gente consegue explorar melhor. Espero que você tenha gostado de conhecer essa versão diferente de uma sogra ogra, olha como o nome é parecido, né? da Bela Adormecida. Como essa mala traz para a gente muitas histórias algumas diferentes, outras que a gente já conhece mas é bem gostoso de reviver, eu tenho para vocês uma sugestão. Nós vamos falar um pouquinho de sinopses de livros. E a gente vai ver, quando a gente vai selecionar um livro para a gente ler, quando a gente vai escolher uma história que a gente quer saber, conhecer um pouquinho mais sobre ela, a gente vai lá e dá uma olhadinha no que traz essa sinopse. Então, eu vou te desafiar agora a saber qual desses trechinhos que eu vou mostrar na sequência deixam a gente com mais vontade de ler uma história, de conhecer uma história. Vamos lá? Então, vamos comparar esses dois trechos. Primeiro, vou ler lá com vocês. Era uma vez uma donzela que dorme profundamente anos a fio, vítima de uma maldição. antes de ser resgatada pelo príncipe. Vocês têm vontade de ler uma história assim? A gente já sabe de qual história a gente está falando. Mas, ao ler só isso, se a gente não conhecesse nada, a gente ficaria com vontade de assistir? Ou de ler, nesse caso, de ler? Desculpem. Vamos ver. Se eu ler esse outro trechinho, era uma vez uma adorável e indefesa donzela que dorme profundamente anos a fio, vítima de uma maldição, antes de ser resgatada pelo belo e corajoso príncipe encantado. Gente, comparando esses dois trechinhos, né? Qual deles é mais interessante? Lendo qual deles você tem mais vontade de ler o livro? E por quê? Vocês conseguem perceber que no segundo trechinho tem um pouquinho mais de detalhes que a gente consegue saber um pouco mais sobre as características, sobre o que elementos essa história pode trazer, parece que torna um pouco mais interessante, não é? Eu imagino que você tenha selecionado o segundo trecho como o trecho mais interessante para que a gente possa pensar. Só que esse pedacinho não é da história tradicional que a gente leu lá, não. é uma outra história que apresento para vocês agora. Esse livro, do qual eu peguei um pedacinho só para a gente estudar a sinopse, chama-se Malévola, a Rainha do Mal. Eu vou ler para vocês a descrição toda, então, dessa sinopse. Era uma vez uma adorável e indefesa donzela que dorme profundamente anos a fio, vítima de uma maldição, antes de ser resgatada pelo belo e corajoso príncipe encantado. Mas essa é apenas a metade da história. E quanto a fada das trevas, Malévola, o que a levou de fato a sucumbir à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de alguém? Por que ela maldiçou a princesa inocente? Este é um relato passado ao longo dos séculos. É uma história de amor e de traição, de magia e de fantasia, de perdão e de arrependimento. É a história da Rainha do Mal. Agora, lendo essa descrição toda, gente, deu mais vontade de ler esse livro? Olha a capa do livro aqui, como traz também aquele estereótipo que a gente já conhece, né? Mas está trazendo um outro lado da história, que na aula passada eu já estava falando para vocês, lembra? A história tem dois lados. O que aconteceu com essas bruxas? Por que elas se tornaram assim? Parece que tem gente já querendo explorar isso e trazendo essa história aqui para o livro. Espero que você tenha ficado com vontade de ler. Mas vamos ver o que isso te faz também entender melhor dessa descrição aqui. Então, eu vou desafiar você a uma atividadezinha aqui. Vão comigo? Só para acompanhar. Bastante atenção agora na tela que você vai me ajudar a resolver duas questões. Uma atividade de ampliação vocabular. Vamos pensar no vocabulário agora otimizado. Então, que outras palavras poderiam ser usadas com o mesmo significado nas frases abaixo? Então, a primeira frase que eu coloco ali. Antes de ser resgatada pelo belo e corajoso príncipe encantado. Vocês sabem o que é resgatada? qual o significado dessa palavra nesse contexto? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Comprada, libertada ou salva? Uma dica para vocês. Quando a gente quer saber se uma dessas palavras aqui ou mais de uma podem substituir aquela que está lá em cima, a gente vai tentar colocar no lugar para ver se vai combinar. Primeiro, vamos ver se combina. Antes de ser comprada pelo belo e corajoso príncipe encantado. Eu ia comprar a princesa? Guarda teu raciocínio aí para a gente pensar um pouco mais. Antes de ser libertada pelo belo e corajoso príncipe encantado, ela estava em algum sentido de ser presa? Ela estava presa em alguma coisa? Em algum lugar? Será que dá certo? Guarda de novo esse raciocínio. E salva antes de ser salva pelo belo e corajoso príncipe encantado. Dá certo também? Ela estava precisando ser salva por ele nesse sentido aqui, nesse contexto? Vamos ver o que você respondeu. Se você respondeu libertada, ótimo, acertou. Ela poderia ser libertada. Mas se você respondeu salva, você também acertou. As duas opções eram possíveis nesse caso. A gente pode pensar em mais de uma palavra para substituir. Quando a gente vai escrevendo os nossos textos, quando a gente for escrever histórias tão boas quanto essa, a gente vai pensar em palavras diferentes para a gente não ficar repetindo, né? Então é bem importante conhecer o significado das palavras. Vamos a mais uma? Quero ver se você consegue acertar essa próxima também. Então, leiam comigo. O que a levou de fato a sucumbir à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de alguém? A gente está com um lado da malévoa, né? Não tem salva. O que será que significa sucumbir? Uma palavra diferente. E eu imagino que tem muita gente que nunca tinha ouvido antes, não lembra pelo menos. Mas vamos ver. pelo contexto a gente tenta tenta ver qual é o sentido dela. Então, ceder, falecer ou suportar? Vamos de novo fazer o mesmo exercício. A gente vai pensar primeiro se se encaixa ou não naquele contexto. Então, o que levou de fato a ceder à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de alguém? Parece ter combinado. Mas será que o sentido está correto? Guarda teu raciocínio e vamos pensar na próxima. O que a levou de fato a falecer à maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de alguém? Será? Guarda também de novo. E por último, o que a levou de fato a suportar a maldade e ao ódio a ponto de desejar o mal de alguém? O que a gente pode pensar a respeito disso? Vamos lá. Ceder à maldade. Ela de fato se pensou Puxa, não estava mais dando certo eu acabei cedendo. Falecer. Gente, sucumbir pode ser falecer, mas nesse contexto dá certo. O que a levou a falecer à maldade? Eu acho que aqui a gente já elimina completamente essa, né? Não dá certo. E a última de suportar a maldade. É isso? Ela precisou suportar a maldade para ficar má? Bom, eu imagino que agora está todo mundo em consenso, todo mundo chegou à resposta que é ceder. Ceder à maldade. O que a levou a de fato ficar má. vamos ler uma outra sinopse agora? Vamos na sequência. Vamos de novo comparar dois trechos. Vamos ler da maneira parecida com a que fizemos anteriormente. Então, primeiro, ela é da Disney, capaz até de pedir a um caçador o coração da princesa do reino. Ela chega a envenenar uma maçã para conseguir se livrar de sua rival. A gente já sabe de que história a gente está falando, né? De novo. Agora, eu quero pensar se esse trechinho era suficiente para dar vontade de a gente ler ou se a gente precisava de um pouquinho mais de detalhes. Eu queria saber um pouquinho mais dessa história para saber se ela é realmente interessante ou não e assim a gente tem o outro trecho. Ela é a primeira vilã da Disney. Apesar da beleza exuberante, é invejosa e extremamente má. Agora, a gente até compara com aquele quadro que a gente fez, a gente colocou um pouquinho disso, né? Capaz até de pedir a um caçador o coração da doce e dizendo a princesa do reino. Ela chega a envenenar uma maçã para conseguir se livrar de sua rival. A gente vê que aqui, a gente, nesse segundo trecho, eu lanço a mesma pergunta para você, né? Qual é mais interessante? Qual dá mais vontade de ler? Eu imagino que quando a gente sabe um pouquinho mais da história, que a gente tem algumas informações a mais, dá um pouquinho mais de vontade, instiga a curiosidade, né? Dentro dessa mala, a gente tem essa história aqui. E aí, eu tenho certeza que vocês vão ter tanta vontade de ler quanto eu. É deste livro que a gente estava falando. Lembra que na aula anterior, a gente chegou a mostrar as duas faces da mesma vila. vocês lembram disso? Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler este livro tanto quanto eu fiquei a ponto de comprar outro para ler também, né? Mas vamos ver como é que é a apresentação total deste livro. Olha o título. A mais bela de todas. A história da Rainha Má, que é a mesma autora daquela outra história da Malévola. Mas vamos ler a descrição completa. É a primeira fila da Disney. Apesar da beleza exuberante, é invejosa e extremamente má. Capaz até de pedir ao caçador o coração da doce e a ingênua princesa do reino. Ela chega a envenenar uma maçã para conseguir se livrar de sua rival. Mas toda história tem dois lados, não é verdade? De novo, será que você conhece realmente a origem da Rainha Má? Este livro vai te contar uma história desconhecida até então. Ela é sobre amor e perda com uma pitada de magia. Descubra aqui o que se esconde por trás do olhar enigmático da mais bela de todas. Bacana, né? Eu fiquei com vontade de ler. Vocês conseguem ver porque eu comprei o livro para mim também. Mas agora vamos explorar de novo como é que a gente percebe essa riqueza de detalhes que faz com que a gente tenha vontade de conhecer a história, né? É a propaganda que se faz de uma boa história. Então, de novo, eu lanço para você a mesma pergunta. Que outras palavras poderiam ser usadas com o mesmo significado nas frezes abaixo? dessa palavra que está destacada. Vamos analisar com cuidado? Apesar da beleza exuberante, é invejosa e extremamente má. Se você já sabe o que é exuberante, vai ficar bem mais fácil para você já ir logo de cara na resposta correta. Mas se não, a gente vai fazer aquele exercício de ir substituindo para ver qual que vai dar certinho naquela frase. Tá? Então, vamos ver o que eu trago de opções para vocês. Inexistente. Diferente. E excessiva. Vamos tentar fazer? Se você já sabia o que era exuberante, você foi logo de cara na resposta e já viu se vai dar certo ou não, né? Já fez esse raciocínio. Se não, você pode fazê-lo comigo agora e vai ser bem fácil. Olha lá. Apesar da beleza inexistente, é invejosa e extremamente mal. Vocês sabem o que é inexistente? Inexistente dá certo lá. Apesar da beleza inexistente. Eu ainda não vou dizer para você. Vamos ver a próxima. Apesar da beleza diferente, é invejosa e extremamente mal. Você sabe o que é diferente? Sabe, né? Beleza diferente, dá certo? Nessa frase, dá certo? E vamos pegar a última também. Apesar da beleza excessiva, é invejosa e extremamente mal. Então, você deve estar pensando agora. Se você não conhece o significado dessas palavras aqui também, você vai tentando acertar com o que vai se encaixar perfeitamente naquela frase para tentar dar o mesmo significado. E aí, você vai pensando nas possibilidades. E aí, a gente vai ver que você deve ter respondido já pensando lá. Vamos ver quem que conseguiu acertar? Excessiva. Quem tinha pensado em excessiva, tá ótimo. Gente, lembrar o que que é excessivo. Se você não conhecia, você não tinha certeza se dava certo ou não, quando a gente fala assim de consumo excessivo de doces, por exemplo, a gente tem que controlar para não fazer um consumo excessivo de doces. excessivo, então, é exagerado. Então, beleza, exagerada. Ou seja, ela era muito bela. Lembra que ela tem o título de a mais bela de todas? A gente está falando da rainha má. Excessiva. Muito. Então, se você não conhecia, você aprendeu uma palavra nova e vai conseguir usá-la em outros contextos, tenho certeza. Você até já pode falar com as pessoas ali, depois, usando essa palavra, eu te desafio a usá-la mais no seu vocabulário no dia a dia. Vamos para mais um desafiozinho? Neste desafio, a gente vai tentar também substituir essa palavra. E essa palavra, ela pertence a uma outra disciplina, a um outro componente curricular do qual você conhece. E eu acho que vai ficar fácil de você deduzir o significado dela. Olha lá. Descubra aqui o que se esconde por trás do olhar enigmático da mais bela de todas. O que é um olhar enigmático, gente? Vamos às opções, mas agora que eu já falei para você que esse enigmático da palavra enigma, você já pode ter ouvido falar em outro componente curricular, em outra disciplina que você aprende, você pode ter já feito a associação, né? Vamos ver lá as opções. Poderoso, misterioso e mágico. E aí, gente, a gente vai pensar no que que a gente vai conseguir colocar nesse contexto. Olhar poderoso, olhar misterioso, olhar mágico. Se eu só pegar a palavra e substituir ali, colocando do ladinho de olhar, todas elas se encaixam, mas eu preciso saber qual delas dá certo para todo o contexto. Então, eu preciso descobrir que se esconde por trás do olhar enigmático e falando do enigma da matemática. O que é um enigma? Preciso desvendar um enigma. Um enigma é um poder, é um mistério ou uma magia? Agora, eu já dei resposta, né? Então, com vocês, misterioso. Um olhar misterioso, um olhar enigmático. Beleza, gente? Eu acho que foi tranquilo. Eu tenho o último exercício para a gente fazer, para a gente pensar agora nas personagens que a gente conheceu nessa versão diferente da história e daqueles que a gente já tinha conhecido. Então, vamos ao último exercício da aula de hoje. Anota lá no caderno, bem bonitinho. A gente tem que fazer um quadro de novo e eu sei que você já conseguiu ocupar bem o espaço da folha, organizar o quadro de uma maneira bem eficiente para ficar visível. A gente vai fazer dois quadros. A gente pode fazer um ao lado do outro, como eu coloquei aqui, pode ser um embaixo do outro. Então, vocês vão colocar os personagens das duas histórias. A história da Branca de Neve e a história da Bela Adormecida. Para cada um deles, a gente vai colocar o personagem da Branca de Neve. A gente está pensando em três personagens principais, só os que estão mais envolvidos nas ações. Rainha Má, o Caçador e a Branca de Neve. Lembrando que a gente viu uma versão aqui de forma resumida, então a gente pensou nesses episódios fundamentais da história. Por isso, selecionamos esses três personagens apenas. E a gente vai colocar palavras usadas para caracterizar quais são algumas palavras que a gente pode colocar para dizer que a Rainha Má é o que ela é, que o Caçador é o que ela é, o que ele é, desculpa, e o que a Branca de Neve é. e o que ela é, a mesma coisa a gente vai fazer com os personagens da Bela Adormecida. E a gente tem lá personagens importantes e agora que eu coloquei a Lei da Malévola da Princesa e do Príncipe a mãe do Príncipe a Ogra lembra dela coloca também o que a gente pode usar para caracterizá-la. e aí Deixa anotadinho, de novo, na próxima aula a gente vai retomar esse quadro, a gente começa dali e a gente vai descobrir muito mais história. Aí a gente vai ver o que mais a gente pode conhecer do mundo das bruxas. Essa mala traz muita coisa interessante. Pra te adiantar, pra você já saber mais ou menos o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, eu trouxe aqui alguns ajudantes. E que histórias mais essa mala pode trazer pra gente? A gente sabe do universo que a gente tá trabalhando, do mágico mundo das bruxas, a gente viu os contos de fada. E aí, vamos ver se vocês conseguem me ajudar a descobrir que histórias essa mala ainda pode trazer. Você tem algum palpite? Eu vou ver aqui mais atrás. Ela me trouxe o Frank. Gente, esse é o Frank, ele não tá muito limpo. Sabe aquela história, sapo não lava o pé, esse aqui não tomou banho. Frank. Eu tenho a Kiara também, a Kiara apareceu aqui, prazer em conhecer a Kiara. O Draco, o Draco veio aqui, ele tava inquieto dentro dessa mala, ele queria muito sair pra conhecer vocês. Esse é o Draco. E não menos importante, está aqui também. Ela não quis ficar dentro da mala, gente, ela não cabia. A Ariadne. E a Ariadne, o Draco, a Kiara e o Frank vão me ajudar a contar um pouquinho mais de histórias pra próxima aula. Espero que vocês estejam preparados pra conhecer toda essa galerinha aqui. Então, gente, não esquece, na próxima aula vamos analisar duas outras antagonistas dos contos de fadas tradicionais. Abraços no ar de novo, não esquece, fica em casa, se cuide e até a próxima aula.